Oi, amoracos! Tudo bom com vocês? Pessoal, hoje é aniversário do Jefferson e eu resolvi fazer uma surpresinha pra ele, que é um café da manhã em estilo americano. A ideia era a gente sair, passear e tomar esse café na rua. Mas dessa vez não ia poder, calma, não ia ficar meio complicado pra tomar café fora, um pouquinho longe, enfim, por alguns problemas não ia ter como. Então eu resolvi eu mesma tentar fazer aqui e reproduzir um café da manhã americano. Vamos ver se vai dar certo, né? Bom, gente, então aqui eu vou começar pelo café propriamente dito. Eu já faço meu café adoçado. Então eu vou começar com um cafezinho normal mesmo. Geralmente eu faço na cafeteira, mas eu já vou fazer aqui porque fica mais gostoso, né? Vou fazer uma espécie de milkshake, vamos ver se vai dar certo. Eu tenho aqui, ó, um pouquinho de sorvete. Fica até um pouquinho de creme, mas é sorvete de chocolate. Sorvete de chocolate. E vou bater com um pouquinho de leite. E vamos ver se dá certo esse negócio. Guardar no congelador. Agora, meu povo, vou fazer a massa da panqueca. Então, pra panqueca a gente vai precisar de um ovo. Eu vou deixar os ingredientes todos aqui na descrição, tá, pro meu povo? Meia xícara de leite. Uma colher de sopa de óleo. Duas colheres de sopa de açúcar. Aí é a gosto, você pode botar mais, botar menos. Eu gosto da panqueca puxando mais pro docinho, então eu vou botar duas colheres e meia. Uma pitadinha de sal, que é só pra quebrar um pouquinho o doce, dá aquele gostinho especial. E aí é só misturar. Eu vou bater com um mixer porque eu tô com pressa, mas pode misturar na mão com um gafo que dá super certo. E aí nós vamos adicionar uma xícara de farinha. E tá pronto, ó, gente. Fica uma massa bem lisinha. Eu vou adicionar mais um pouquinho de farinha porque eu gosto dela um pouquinho mais durinha. Eu acho mais fácil na hora de espalhar. Então, por isso eu vou adicionar um pouquinho mais de farinha. É porque eu quero que ela fique com uma consistência bem bonitinha. Pra ficar parecendo de filme mesmo. Então, por isso que eu vou adicionar mais farinha. Pronto. Perfeito. Ainda vai levar, gente, o fermento. Mas o fermento eu não vou adicionar agora porque eu não vou fritar elas agora. Eu só vou fritar quando o Jefferson estiver chegando. Então, pra não ir fermentando daqui até lá, eu só vou adicionar na última hora. Mas, pelo menos, a massa em si já tá pronta. Ó, gente, meu baconzinho já tá fritando aqui, ó. Dando uma fritadinha nele. E depois eu vou fritar os ovos. Mas os ovos eu vou fritar depois mesmo. Por enquanto, só o bacon mesmo. Então, ó, gente, ficou fritinho aqui o meu bacon. Eu vou deixar ele reservado. E vou deixar essa gordura também reservada pra fritar o ovo daqui a pouco. Eu não vou jogar lá fora. Eu tenho uma fritadinha de sal. E o que que eu vou fazer? O Jefferson ainda não chegou. E eu quero que o ovo esteja quentinho quando ele chegar. Então, eu vou deixar ele semifrito, digamos assim. Vou deixar ele praticamente pronto. E na hora que ele estiver chegando, eu dou uma esquentadinha pra pegar aquele ovo bem quentinho. Tô de volta. Então, ó, gente, eu vou deixar assim. Ainda tá bem molhadinho. Não sei se vocês conseguem ver, ó. Bem molhadinho, mas eu vou deixar assim. Vou deixar na própria frigideira. E na última hora eu venho aqui e dou um sustinho aqui nele. Pra ele ficar bem quentinho. Bom, gente, aqui eu botei uma manteiguinha pra esquentar. E vou dar um sustinho aqui no pão. Eu poderia usar a torradeira? Poderia. Mas eu estou com pressa. Então, eu vou fazer o jeito que é mais rápido. Então, ó, gente, o pãozinho já tá crocante. Foi um. Vou botar mais um dedinho de manteiga. E botar o outro. Pronto, gente, o outro pão também tá tostadinho. Agora sim, hein, amores? Eu vou fritar a panqueca. Então, só agora eu vou colocar o fermento. E eu vou colocar mais ou menos assim, ó. Uma colherzinha dessa de chá. É bem pequenininha, a menor colherzinha que tem. Vou ter uma colherzinha de chá de fermento normal. Fermento químico normal. E aí, eu vou misturar delicadamente. E tá pronto, gente. Olha que massa sensacional. Maravilhosa. Ó, gente, tô fazendo aqui as panquequinhas. Tô usando isso aqui como medida. Montei a frigideira com um pouquinho de óleo. Tô fazendo aqui em foguinho baixo. Que é pra não ficar cru no meio. Pra cozinhar por igual. E o ponto de vira é esse, ó. Quando a gente vai fazendo bolinhas em cima. Já sabe que é hora de virar. E é só repetir esse processo, gente. Bom, gente, tô terminando aqui já a última panqueca. Elas ficaram lindas. Olha isso. Ficaram lindas demais, gente. Parece de filme mesmo. Ficaram fofinhas, macias. Nossa, tá maravilhoso. Bom, amores. Então, esse foi o resultado final. Olha que lindas essas panquecas. Meu Deus. Olha. Ali tá os... Ali ficaram os cookies. Café. Ó, ovos de bacon, torrada. Ó, ovos de bacon, torrada. E o milkshake. Aqui tá o presentinho que eu vou dar pra ele. Mas, tá aí, ó. Inspiração pra vocês. Super simples. Eu fiz rapidinho de manhã. E fica super especial, gente. Espero que vocês tenham gostado mesmo. Você vai fazer parte do vlog. Quem é o aniversariante do dia que vai fazer parte do vlog? Sou eu. Feliz aniversário, amor. Obrigado. Poxa, para de filmar. Não, tem que filmar. O tempo todo? O tempo todo. Tá tirando foto quando eu filmo, não. Sou youtuber. Ó, tô revisada. Agora eu posso rodar. Ah, é? Vai rodar com três? Sim. Mas não cabe no baú. O baú é grande. Ah, é? Uhum. Ah, café da manhã especial, filho. Vocês não tem uma esposa assim. O que você achou? Ficou lindo. Peraí, deixa eu filmar seu rosto. Você gostou? Claro que eu gostei. Cheio de fome. Sai cedo, sai cheio. Parece apetitoso? Parece. Parece o que que é isso? Milkshake, mas congelou. Congelou. Espera... Deixa descongelar um pouquinho. É que eu não sabia quanto tempo você ia demorar. Depois você mistura e toma. Hum, ficou bom. Ficou bom? Uhum. Você gostou? Uhum. Bom, meu povo. Então, esse foi o resultado. Espero mesmo que vocês tenham gostado, gente. Eu, particularmente, adorei. Achei que ficou lindo. E acho que ele também gostou bastante, né? Foi muito gostoso. A panqueca, eu achei demais. Não sei como é que os americanos quiserem comer, porque enchi muito. Mas estava tudo muito gostoso. Ovos com beijo, torrada, panqueca. E a receita de panqueca, assim, ficou maravilhosa. Mas quatro panquecas para duas pessoas ainda é muito. Pode acreditar. Mas eu adorei o resultado. Você também se anima e faz aí para o maridão, para o namorado, para a mãe, para algum amigo seu que está fazendo aniversário. Eu tenho certeza que ele vai adorar, gente. Então, é isso. Um beijo. Tchau.